Música Boa noite galera, galera aí que acompanha a saga do Gumo Bronze ao Ouro aqui no canal Chave desse Game Mais um episódio dessa saga que é do Bronze ao Ouro, certo? E no último episódio nós tivemos aí uma baixa, infelizmente Tivemos que expulsar Grifo que é o nosso jogador aí hoje, vamos considerar o melhor junto com o José Lu Vamos atualizar aqui, José Lu, 6 partidas, 6 gols e 2 assistências Indo bem Indo bem Vard, 21 partidas e 9 gols marcados Eu ainda tenho meu pé atrás com o Vard Eu ainda tô com meu pé em Vard Eu tô ainda com meu pé atrás com o Vard Eu acho que há oportunidade que a gente tiver, mas aí agora a gente vai trocar por um ouro raro Grifo, né? 21 partidas, 1 gol marcado e 5 assistências É um rendimento assim Tanto Clarkson Clarkson tem aí 70 partidas no nosso time, 18 gols marcados e 15 assistências O meio campista por ser prata, né? Faz sua função Playstyle aí, passe direto Faz sua função Passe longo Dominion E Trivela É um cara que faz a função em inglês do campeonato Da... Cadê? A Clinch Premiership Sint? Sint? Não lembro qual é essa liga aí Sint, Sint Não lembro Quem puder depois no chat deixar aí Eu vi os vídeos, eu amo Vai, isso aí, Guinho Isso aí É, os vídeos lá A gente soltou o quarto episódio lá Você que chegou na live ontem E não pegou os primeiros episódios Pra acompanhar e entender lá como é Certo? Então, ontem Entrou no time Ouro Entrou no time prata aí Na transição pro ouro O Gallagher Meio campista Ele que já tem três partidas Mas não fez nada ainda Em inglês Da Premier League A... Ziyech também entrou ontem É... Fez cinco partidas E uma assistência Também ainda nada considerável Eu vi, pô Ele tá dizendo que viu Ah, valeu, valeu Curte lá Se puder compartilhar É... Nosso lateral direito Lira Ziz Não... Desculpa aí, galera Alguns nomes que a gente não tem A pronúncia certa aí Lirats 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 Grego Não é isso? Lirats É... Vinte e nove partidas Duas assistências Dois cartões amarelos O nosso lateral esquerdo Tem trinta e quatro partidas Um gol marcado Duas assistências Dois cartões amarelos Também da Premier Não Da segunda divisão Da... Da liga inglesa É... Da... Da... Suância Nossa... É... Zagueirinha Inusken É... Tem dezoito partidas Um gol marcado E um cartão amarelo Ela joga na... Liga... Da... Barclays O homem super liga Barclays É o que? Seria o que? É da liga inglesa O Chelsea É do Chelsea É a liga feminina Alemã Nosso zagueirão Um ritmo Quase morrendo 48 de ritmo Tá levando um que Nas costas Costa Pra tá com esse ritmo Assim pesado Costa Pelo amor de Deus Bota um bigode Vagabundo E o nosso goleiro Cru Ele O nosso holandês Que tem 26 partidas É... Costa tem 63 partidas Meu amigo Um gol marcado Duas assistências Sete cartões amarelos E dois cartões amarelos O homem bate até na mão O homem bate até na... É... Bate até nele mesmo O homem é um sado E o nosso time reserva O nosso grande mestre O nome dele é Bu... É o... É o ídolo do... É o ídolo do time O nosso time ainda Com 55 partidas 26 gols Mas ninguém ainda Ultrapassou o nosso Butterwolf Certo? Ninguém 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 Ele é o único bronze Tá indo embora aí Banks Que o nosso time já... Galera aos poucos Cês tão percebendo Ó Ó Os bronze O único que ficou Foi o Butterwolf Que até então Ele não vai sair tão cedo Gente Ele é uma carta especial Não sai do nosso clube Vai encerrar aqui No IFC 24 Até o fim Ele vai ficar aqui Sempre apresentava pro nosso clube Pra gente lembrar dele Quando alguém Bater a meta dele Dos... Artilharia Da artilharia 26 gols Aí é hora de aposentar O nosso número 61 Né? O nosso número 1 Tomare, véi Tomare Hoje traz o homem cultuar Ouvir um amém Amém, senhor Amém Ó a galera lá, ó Compartilhar com os colegas meus aqui Que jogam IFC Valeu, Iguinho Obrigadão, meu Bigodinho maneiro Barba de respeito É um francês Hoje traz o homem cultuar Barba de respeito Ouvir um amém Vamos embora Galera do Tik Tok Galera do Twitch Mandar um abraço aí Pra S Financeiro Lex Ramirez User Não lembro assim Um número tão forte Mas vamos ter que Entrar aí, galera Com substituto Lembrando Grifo tá suspenso Né? Grifo tá suspenso Então vai ter que entrar Uma cartinha aí Prata Quem foi que entrou? Eu acho que Boteufer vai quebrar ele Acho que Quem tem ali Ele joga como PE Aqui, ó Sabe o que a gente faz? Pega a visão Pera aí Só se ligue Não, vamos entrar Com o time quebrado Com o trozamento Não, ele entra no segundo tempo É Não Tira grifo lá Não, deixa assim Albani Vê ali, Albani Ali, Albani jogou bem Vê ali quanto tem Albani Aqui 35 partidas 6 gols marcados 5 assistentes Bota Albani Esse bicho não é bom de ritmo Não Aliás, é bom de ritmo Albani tem gol de ritmo Lembrando que ele era Nosso atacante É, nosso atacante Vamos deixar ele aí Então, o Johnson É Então, bota Lembrando que Grifo tá saindo aqui Porque tá expulso Ele não pode substituir Por ouro Comum Né? Porque a gente não tem direito A outra contratação Tem que ter a vitória E lembrando que Cartinha prata Por cartinha prata Pode entrar E se a gente Vê que tem dificuldade Com algum ouro comum Ele também pode substituir Porém, no caso aqui De grifo, não Porque ele tá expulso É E galera do TikTok Que tá chegando aí Sejam bem-vindos Curte, curte, curte aí Que ajuda demais A engajar live Compartilha E por mais que não tenha Gosto Não goste do conteúdo Do IFC 24 Só dá aquela curtidinha E passa Tá tudo tranquilo Todo mundo se ajuda E valeu E bora Iniciar Essa partida Do Timitinho Pra ver No que Dá hoje Então vamos Pra aquela parte Mais chata Aliás Vamos ver se a gente Tem aqui galera Na loja Acho que não Pelo horário de ontem Não, é Não, não tá não Não tá não Absoluta Porque a gente já olhou No final Foi Vai Então vamos lá Puxar a primeira partida Lembrando galera A primeira partida Sempre tem Nós temos aquele problema Do Das configurações Das configurações Ô Gui Galera Como é que tá A qualidade do áudio aí Todo mundo Sem contrato Vem E a gente tá se encontrando Com a manager Ah não Tem Galera que tá no Tik Tok Galera do Tik Tok Galera do Twitch Ó vi os seus primeiros vídeos Lá no FIFA 14 Depois vou lá no Tik Tok Pra deixar as curtidas É essa viu Tá dando as interferências Fortes hoje viu Não é Eu senti Foi uma queda de energia Ouviu não Tudo piscando Não Eu vi esse aqui piscando Esse aqui piscando E aquilo lá piscando Valeu Teteu pela Rosa Valeu Teteu Aquele abraço Um beijo Você sempre aqui Ajudando nós Muito obrigado mesmo Obrigado mesmo Obrigadão pela Rosa Ó Aquele abraço Vai deixar aquele aroma Mais cheiroso Né pai É pai O ambiente hoje Tá cheiro de rosas Pera aí Oi Hoje já foi mais rápido Né galera Depois vou lá no Tik Tok Pra deixar as curtidas Vá vá Valeu 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 E lembrando que a primeira partida Os dedos tá né Congelando Lá em um iceberg Viu galera Eu sou o azul Viu galera O cara que parece que quer sair Ligi Tá bruto Primeira partida Se ele não desce falta nisso aí É bom É bom Ele vai quitar gente Tiki Tok Live NPC Pra tu ver do milho Ô Gui do jeito que tu é Tu vai dizer Que merda é essa Do jeito que tu é Só tem doente Toca ninho Toca ninho Toquei O que é isso A primeira jogada ensaiada do time Não Não é porque eu pensei que Era o vermelho Vai chuta Vai chuta É isso É isso gente Primeira partida Testando como a galera tá Galera Primeira partida da noite Viu Primeira partida da noite Lembrando A gente tava vendo Alguns replays Da nossa jogatina Tem muitas coisas Pra poder corrigir A gente percebeu Que as melhores jogadas É quando A gente toca mais a bola Ih Pênalti Ô seu juiz Ô rapaz Bandido Salafrário Ó Foca na marcação Esquece a bola O cara tá afim mesmo De quebrar De matar Galera Vem Pô foi mal Foi mal Calma Tô só observando Aqui Tô só Nós estamos com Dedos frios Galera Galera que tá aí no Tik Tok Curte Compartilha Aqui você dá muito engajamento Tá Vamos concentrar daqui um pouco galera Só pra poder Ver se ganha a primeira É a primeira da noite logo De garantir a Garantia Tá fazendo aí Na qualidade Consideramos isso aí Tem que Tá ligado aí Ó galera Começou a roubar ele Ó Começou aí É pra tomar É pra tomar Já sabe Ó o vídeo Na moral É sempre o meu Não dá Não dá Não dá Ah não acredito não Porra velho É gente Galera A maioria dos gols Que a gente toma É sempre bola perdida E erro de toque Como é que tá a qualidade Do áudio aí Na Tik Tok A galera tá no Tik Tok A galera tá na Twitch Como é que tá aí A qualidade Vou voltar pra Twitch Aí velho Ó pai Ah é demais É demais Rodrigo tá ganhando Muito seguidor Tá na hora de abrir Um homem Ai pai Para Jogando os dois E ele joga bem E eu jogo lá E perde Você jogou péssimo Eu joguei O que era pra jogar Valeu Então nessa vez Você joga só aí Então Jogue só Pronto Tchau Configuração Para de falar merda E configura o negócio Golaço Golaço o que velho Isso é golaço Agora isso aí é golaço Gente Golaço Ai golaço aí Valoço Vá 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 Valando Galera 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 Menino Galera 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 padre chato marcar velho na moral não dá pra tirar não dá pra tirar não gente não dá pra tirar é ridículo tem um zelé do pacaralho o jogador amarrado não valeu a mandei o link pra minha mãe valeu e aí brigadão toma receba tá impedindo foi ele foi o jogo o juiz encerrou o jogo ele encerrou o jogo na hora da nossa finalização que filha da puta fez acredito nisso aí ou porque foi também ou porque tava impedido velho você que tá assistindo aí tava impedido tava impedido não tava tudo isso o que pelo menos no mundo que eu saiba só ele não se tiver outro porque ele perguntou só tem miguel de filha se tiver outro é fake eu só entro assim encerrando o osso marcação de passe vamos voltar eu tô sempre assim jogadinha não ele não vai tocar aqui a bola era nossa velho ah não 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 o pior que nem dá pra segurar jogo o bingol o repensão de fazer um gol vai ser preso vagabundo que tosse e feia é essa miguel toma antibiótico ai nem antibiótico você resolve mano ai só resolve ai já ta tomando xarope já e é com bora bora terminou nessa porra foi não olha os nomes que você ta no tic tac olha os nomes o cara ta com medo de ser banido aqui galera é assim que se marca pra pegar la na casa do cara conhece far cry conhecemos mas tu joga não primeira vitória marca ai 76 né 4 a 2 galera primeira vitória isso significa o que significa o que o ronoharu o ronoharu o ronoharu